Hey, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais Límpidoias da Cidadela. Eu estou aqui em Passo de Arcos, onde temos aqui a ver a estação ou ao viaduto ou ao monocarril fantasma. Temos aqui no monocarril fantasma Sato ou monocarril cable car, onde isto foi um fiasco. Eu acho que ainda querem reativar isto outra vez, como podemos ver, está aqui tudo modernizado ou algo assim. E acho que eles querem modernizar isto, querem reativar, como podem ver está tudo moderno, está tudo preparado, está tudo pronto. Realístico. Posso ter alguma captura na parte traseira. O que eles querem fazer é, como podem ver está tudo ligado aqui até ao fórum. Mas eles querem prolongar mais a linha até ao Lagos Park e até ao Tagos Park e depois prolongar mais até ao Cacém. Só isso. Querem ligar a linha de Cascais até à estação do Cacém, na linha de Sintra. É isso que eles querem fazer, mas devido à crise económica em 2004 ou 2014 isto não funcionou bastante bem e acho que eles vão continuar assim encerrado. Mas acho que eles vão ligar isto outra vez, eles vão continuar, eles vão ter um plano de reanimar esta coisa. este monocarril que é Bokar, que é o Satu. E vão voltar a pôr isto a funcionar, este monstro de cimento que anda paralisado durante décadas. E as vezes depois vão voltar a pôr a funcionar. Se quiserem posso mostrar uma captura, outro já. Estamos no tejadilho, estamos no tejadilho do monocarril. Isto está aberto, está fechado provavelmente. Pronto. Ok. Isto é o tejadilho da estação. Eu acho que eles vão querer reanimar esta coisa, este monocarril Cable Car. E prolongar até ao Cacém. E fazer mais duas estações, Tagos Parque e Lagoas. Espero que gostem do vídeo. Espero que isto possa ser uma segunda oportunidade para poder isto a funcionar. Obrigado. Tenham reis. Bom dia. Não percam mais descobertas sobre novidades. Adeus.